É preciso acreditar para um sonho realizar É preciso inovação, amado, amor e união Juntos somos mais, estamos o nosso melhor Juntos somos mais, estamos o nosso melhor Gentileza, respeito, competência, esse é o jeito Jeito Unimed de cuidar, esse lugar existe, pode sonhar Eu sou Unimed, volta a redondar, nossa essência é cuidar São 30 anos de energia, que inspira e faz cantar Eu sou Unimed, volta a redondar, nossa essência é cuidar São 30 anos de energia, que inspira e faz cantar Ah, 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 agora é 30 Ah, 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 a energia pra cuidar Ah, 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 agora é 30 Ah, 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 a energia que inspira É preciso acreditar para um sonho realizar É preciso inovação, trabalho, amor e união Juntos somos mais, buscamos o nosso melhor Juntos somos mais, buscamos o nosso melhor Gentileza, respeito, competência, esse é o jeito Jeito Unimed de cuidar, esse lugar existe, pode sonhar Eu sou Unimed, volta a redondar, nossa essência é cuidar São 30 anos de energia, que inspira e faz cantar Eu sou Unimed, volta a redondar, nossa essência é cuidar São 30 anos de energia, que inspira e faz cantar Eu sou Unimed, volta a redondar, nossa essência é cuidar São 30 anos de energia, que inspira e faz cantar Eu sou Unimed, volta a redondar, nossa essência é cuidar São 30 anos de energia, que inspira e faz cantar Ah, 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 agora é 30 Ah, 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 a energia é pra cuidar Ah, 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 agora é 30 Ah, 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 a energia é que inspira